Uma gelada Sequência especial fim de ano 2023 Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Descinde que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando Ô vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Descinde que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando Ô vontade de ser escandinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Essa é mais uma sequência feita por ele DJ Douglas Sample Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte Se você me amar de verdade Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando num coração que tem traumas Por toda parte Se você me amar de verdade Espera eu Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera eu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda, não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo Que não me doeu Sou eu Kennedy Dona Seresta Atrasa o relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração Que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar o que alguém descuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa o seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa saudade Essa vai de coração do meu empresário Vitor Bert Eu só quero cuidar o que alguém descuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Veja o seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa a saudade Você disse que era amor Tudo que cê sentia por mim E agora estou sozinho aqui Porque me abandonou Me deixou sofrendo Sem o teu amor E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Você disse que era amor Tudo que cê sentia por mim E agora estou sozinho aqui Porque me abandonou Me deixou sofrendo Sem o teu amor Sem o teu amor E agora Ficar sem ti não consigo Então volta Vem ficar pra sempre comigo E agora Vem ficar Vem ficar pra sempre comigo Vem ficar pra sempre comigo Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Sua parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Estou sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra achar Se cê não fizer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Toca, JL Ô vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolvera, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Se não quer nada sério eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma DJ Douglas Sampley É Dati Pink Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver 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 Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor Se seu amor acabou Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver 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 Seis meia Mas é que a minha saudade Precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia Que nem uma agenda cheia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, magria Tentei enganar minha boca Venti pro meu corpo Que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força E virar o seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Alô, musica Maltrata meu China Oi Não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade Precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais temia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasas Enche uma vida vazia Eu me tornei essa pessoa Solteira, magria e fria Tentei enganar minha boca Venti pro meu corpo Que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força E virar o teu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei É Tati Pink É Tati Pink Será que me esqueceu Eu... Sigo acelerando o teu coração Tentando Tentando Trapassar a tua percepção A mais de 100 por hora Tá querendo o teu perdão Eu preciso Preciso de uma chance 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 Não tô certo Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor barco Essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor Melhor barco Essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Perca de tempo E essa pra aquele casal Que não consegue se largar Porque tem que tá junto filho Perde tempo não E assim vai Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda está bem distante do fim E assim vai Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor demais não tem pegado Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Estão... 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 Por que que a gente não tá junto Por que que isso virou passado Coisa linda Será que foi falta de sorte Amou demais no tempo errado Por que que a gente não tá junto Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é percar dizendo